Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, mais um grande jogo do Atlético agora contra o Alianza Lima, jogo que sacramentou o Atlético finalmente como primeiro lugar do grupo da Libertadores. A gente vinha desde 2000 tentando esse feito, chegou duas vezes em finais e não conseguia de jeito nenhum ser primeiro lugar do grupo. O que acabou nessa terça-feira. O Atlético quebra esse jejum, o Atlético quebra esse tabu e agora vai poder pegar os segundos colocados dos outros grupos. A questão é que o Atlético é tão azarado que o River está em segundo lugar, o Flamengo provavelmente vai ser em segundo lugar, o Atlético Mineiro vai ser em segundo lugar. Então a chance da gente pegar um rico nas oitavas de final da Libertadores existe. Mas desculpa, eu não tenho medo mais de ninguém. A era do medo no Atlético terminou, minha rapaziada. Agora a gente encara geral olho no olho, tá? Agora é geral olho no olho, não tem essa de... Ai, velho, não tem essa, velho. Agora geral vai ser confrontado pelo Atlético. A gente pode perder, a gente pode ganhar, mas geral vai ser confrontado pelo Atlético. Eu quero deixar isso claro. Um Atlético corajoso, um Atlético que sabe jogar futebol, um Atlético que se conecta bem, que se encontra dentro de campo. E um Atlético que pode dar muitas alegrias à sua torcida ainda nessa temporada. Temporada, podemos dizer assim, começou de começar... Acabou de começar pro Atlético. Começou de começar foda. Acabou de começar pro Atlético. Eu vou lembrar que a KTO é a patrocinadora desse canal e desse vídeo. Rodada de Libertadores ainda não acabou. Tem Flamengo e Alcanjo no Maracanã que sempre é uma oportunidade de fazer um dinheirinho. Tem outros joguinhos aí pra você pesquisar em Sul-Americana, papapá, pé pé pé. Então não perde oportunidade lá na KTO.com não, só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code. E a minha missão aqui é te contar o que o campo me falou, tá bom? E eu trouxe cinco grandes notícias pra gente repercutir o que o campo me disse e eu faço questão de contar pra vocês. A primeira é o seguinte, melhora da bola aérea ofensiva. Vocês chegaram a perceber isso? Que o Atlético quando vai cobrar um escanteio agora ele leva mais perigo. Ontem quase o Pedro Henrique fez um gol. A gente já tinha levado perigo contra São Paulo. A gente já tinha levado perigo contra Corinthians. Então assim, a gente vai começar a perceber que a casa ela tá mais organizada nos pequenos detalhes. E eu acho que assim, leva muito em consideração um bom cobrador, esse cenário que eu tô trazendo aqui. E a gente tem um bom cobrador que é o Vitor Boiano. E se a gente começar a pensar em fazer gols de cabeça, de bola parada, de ter mais uma arma forte ali, cara, isso me anima muito. Porque é uma palavrinha que a gente repete bastante e às vezes a gente nem sabe o que se quer dizer essa palavra. Mas é isso, é ter o máximo de armas possíveis pra chegar no gol adversário. E essa palavra se chama repertório. O repertório do Atlético melhora e passa muito pela capacidade do Vitor Boiano de cobrar esse escanteio. Como eu falei, o Pedro Henrique quase fez o gol. O Vitor Roque já tinha metido uma bola na trave que quase foi o gol contra o Corinthians. Então assim, é um pequeno detalhe, mas que traz uma empolgação. E que mostra que o Vitor Boiano vem fazendo partidas muito boas nessa questão da bola parada. Quase marca um gol de falta também contra o Alianza. Então assim, acho que a gente encontrou uma boa arma. Acho que a gente encontrou um bom arrematador, um bom batedor. E a gente tá reagindo bem nas movimentações dentro da área. A gente pode falar da bola aérea defensiva também. O Atlético passa a sofrer menos, mas eu queria destacar mais a bola aérea ofensiva. Outra notícia que eu quero trazer pra vocês. Três zagueiros ainda não sofreram gol, né? São 180 minutos de três zagueiros, dois jogos. Que tem Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Thiago Heleno. A gente não sofreu gol. E não foi só não sofrer o gol. A gente sofreu pouquíssimo, bicho. A gente sofreu pouquíssimo. Basicamente nada. O Atlético até teve alguns ataques. Principalmente contra o Corinthians ali no segundo tempo. Mas a tranquilidade desses três zagueiros pra nos proteger. A tranquilidade desses três zagueiros pra não deixar problemas chegarem ao gol do Bento. Foi maravilhoso. E é aquilo. A gente tem que entender que a gente não marca mais individual. A gente marca zonal. Então é quase que matemático. Você tem um espaço de campo. A sua zona. Se você tem dois zagueiros, você vai ter dois jogadores marcando naquela zona. Se você tiver três zagueiros, você vai ter três zagueiros marcando naquela zona. Então assim, um consegue proteger melhor o outro. Um consegue fazer cobertura melhor pro outro. Então assim, o jogo coletivo também é visto na zaga. E a gente tá começando a ver esses caras ajudarem na construção também. Ter um pouquinho mais de liberdade pra conduzir. Ter um pouquinho de liberdade pra seguir com a bola. Esse é um ponto muito legal que a gente precisa falar, sabe? Então é mais uma boa notícia que eu trago aqui. Acho que o time reagiu muito bem à escolha dos três zagueiros. E os alas vêm sendo muito efetivos. Se tu parar pra pensar nos últimos dois jogos. Duas assistências pra Kelvin e duas assistências pra Christian. Nos últimos quatro gols do Atlético, é isso? É isso, programação? É isso? Nos últimos quatro gols do Atlético. Quatro com assistência dos alas. Tá? Então assim, o efeito três zagueiros é visto na defesa, mas é visto no ataque também. O time atacando até o final. Eu não sei se isso incomodava vocês, bicho. Mas isso me incomodava um pouco, tá? O Atlético fazia um gol e parava. O Atlético fazia um gol e não buscava mais. Agora é um Atlético que vai te atacar até o final. Agora é um Atlético que vai te levar a perigo até o final. Contra o Corinthians, a gente criou uma série de defensas no final do jogo. Uma série. Com Terence na trave. Vitor Roque obrigando o Cassio a fazer uma defesaça. Teve outra chance agora também que eu tô esquecendo. De um contra-ataque muito bonito contra o Corinthians. E agora a gente faz dois gols na reta final do jogo, né? Não foi só um, foram dois. Então, assim, é um Atlético mais agressivo, é um Atlético que procura mais um gol, é um Atlético que procura criar mais chances, é um Atlético que procura levar mais perigo ao gol adversário durante os 90 minutos. A partida, ela volta a ter 90 minutos ao Atlético. E não era 90 minutos se defendendo. São 90 minutos. Óbvio que em alguns momentos vai precisar se defender, mas também vai atacar, vai levar perigo, vai sufocar, vai obrigar o adversário a errar. Vai levar o adversário a exaustão. Costumava ser o Atlético o clube que chegava a exaustão. Agora vai ser o Alianza, o Corinthians, o São Paulo, os times que vão se defender até o momento final. Então acho uma boa notícia também. Número dois. Meio campo funcionando muito bem, né, bicho? Mais uma partida que o meio campo funcionou da melhor forma possível. A gente já elogiou aqui Christian e Kelvin, que querendo ou não fazem parte desse 3-6-1, né? São peças desse meio campo. Mas Fernandinho e Eric, os dois se entendendo maravilhosamente bem. Fernandinho sendo o cara que pausa o jogo, acelera, desacelera. Tem uma tranquilidade pra acostumar o Atlético a ter a bola. O Atlético ainda não é um time acostumado a ter a bola. E o Fernandinho, em muitos momentos, ele para o jogo e obriga o Atlético a girar a bola pra não fazer ataques apressados, fazer ataques pouco produtivos. O Eric sendo o cara da proteção, mas aparecendo a todo momento lá na frente. Vitor Bueno ajudando com gols, ajudando com assistências. Eu bato muito nessa tecla aqui que o meio campo do Atlético, desde o começo da temporada, é o setor de mais protagonismo do time. É o setor onde mais se cria, é o setor onde mais se produz. E eu acho que a gente tá vendo isso de maneira cada vez mais clara. Um setor onde todo mundo joga de maneira leve, se encontra, se conecta, faz a bola chegar ao adversário, e faz a bola chegar até o Vitor Roque, defende bem, faz o time ter mais a bola nesse momento onde a cultura de futebol do Atlético muda. Partidaça do Vitor Bueno, partidaça do Eric, partidaça do Fernandinho. E pra terminar, e pra terminar, um discurso que a gente usava bastante aqui era pô, o Vitor Roque não é potencializado. Se o Vitor Roque estivesse no Palmeiras, ele ia fazer muito gol. Se o Vitor Roque estivesse no Galo, ele ia fazer muito gol no Flamengo. E eu posso contar um negócio pra vocês? Desde que o Atlético mudou a maneira de jogar futebol? Três jogos. Quatro gols. Vitor Roque, ele não precisa de muito. Quando o Atlético produzia muito pouco, ele já fazia muito. Agora, quando o Atlético começa a produzir mais, é natural que ele faça mais. Mais gols, dê mais assistências, leva em mais perigo ao gol adversário. Vitor Roque é um fenômeno. Só torço pra ficar aí até o final da temporada. Se a gente tiver Bento e Vitor Roque até o final da temporada, o Clube Atlético Paranaense é, sim, agora que passa a jogar bola, o Clube Atlético Paranaense é, sim, um dos candidatos a ser campeão da Copa Libertadores. E do que ele quiser disputar. Se ele quiser entrar agora de cabeça no Campeonato Brasileiro, ele também tem chance de brigar. Na Copa do Brasil, ele tem chance de brigar. Pode ganhar, pode perder, assim que é o futebol. Mais time, ideia, trabalho, estrutura. Ah, isso aí é o Atlético, tem de sobra. De sobra, tá bom? Tamo junto, é nóis.